Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record. É o quadro Você no SP. E a gente começa com o pé de pano logo depois do banho. O cavalo aproveita o gramado para se secar. Quem compartilhou essa imagem com a gente foi a Regina. Ela contou que o pé de pano é bem dócil. O pessoal aí que mandou a imagem é de Guariba. Do pé de pano para o pé de amora. Carregadinho de frutas. Mas quase não sobrou espaço nos galhos que ficaram pesados. Chegaram a tombar de tanta fruta. Essa época é especial para quem gosta de amora. A colheita vai de setembro a novembro. E essa árvore aí fica no sítio imperial em Batatais. Quem registrou essa fartura para a gente foi a áurea. Agora tem um cachorrinho aventureiro. Olha aí o Fred aproveitando o passeio de jet ski. O César Edmonte Santo de Minas registrou a aventura e mandou aqui para a gente. E a gente termina com uma imagem que é a cara da preguiça nesses dias mais quentes. Com temperaturas mais altas. O Bartolomeu e a Lindinha não saem aí da frente do ventilador. Nem na hora da sonequinha. Foi a Rosângela de Monte Alto que enviou esse vídeo para a gente. Participe você também do Você no SP. Mande o seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 016-99305-4405. Dizendo o seu nome, o nome de quem aparece no vídeo e o nome da cidade onde você mora. Para você rever essas participações e compartilhar com os amigos, é só acessar o site da Record TV Interior SP.